Bom gente, é isso aí, trazendo um novo vídeo, e no vídeo de hoje, no caso, vamos falar sobre uma personagem que, apesar dela ter sido introduzida agora na DLC Ruin, ela já cativou muito dos fãs da franquia. E no caso, sim, estou falando da nossa queridíssima Cassie, que no caso eu considero a única protagonista criança dos jogos que presta. Gregory, eu te odeio de todas as formas. Mas basicamente, hoje eu vou falar alguns detalhes da história dela que eu creio que pouca gente acabou pegando, que inclusive tem até alguns mistérios que ainda não foram resolvidos. Mas então, se você quiser saber que mistérios são esses, já se inscreva aqui no canal, dá o like, compartilha e comenta, e se puder, quiser se torne membro aqui no canal. Confira os benefícios. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom, contextualizando vocês, em FNAF Ruin, inúmeras vezes temos pequenas pistas sobre a história de Cassie, espalhados pelos cenários AR, pelos colecionáveis e pelas próprias cutscenes do jogo. Vamos então tentar resumir o atual momento de Cassie só para nos situarmos melhor. Cassie recebe o chamado com a voz de Gregory, pedindo a ela para libertar ele do que tinha sobrado do Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. E Cassie atende ao chamado. Chega do local, ela encontra um walk-talk de Roxanne Wolf, o Roxy Talkie, que, como a própria Cassie diz, é a personagem favorita dela. Com este Roxy Talkie, o suposto Gregory agora consegue se comunicar com a Cassie, a guiando pelos escobros do Pizzaplex. Também conseguimos pegar uma FAS Ferramenta, que os técnicos do Pizzaplex usavam. Com isso, Teda fala que o pai de Cassie tinha uma, nos mostrando que o pai de Cassie era um dos técnicos do Pizzaplex. Devido ao fato do pai dela trabalhar no local, Cassie aparenta ter bastante familiaridade com as atrações e com os animatronics. Temos mais coisas falando sobre seu pai nos colecionáveis. Pelúcia do Glamrock Bonnie AR. Papai não me disse por que eles substituíram Bonnie. Os motivos nós já sabemos. Caso ainda não saiba, eu fiz um vídeo explicando mais a fundo isso. Então, card é acima. Lancheira do Bonnie AR. Bonnie era o favorito do meu pai. Lancheira da TKR. Meu pai costumava colecionar isso. E a última coisa que temos sobre o pai de Cassie é quando estamos lá no salão da Roxy, usando a máscara de Vennie, no qual vemos um bilhete no qual o pai de Cassie deixou para ela na casa deles. Saí por um tempo. Dinheiro para comida no balcão. Contatos de emergência na geladeira. Com este bilhete, podemos supor que o pai de Cassie ficou alguns dias fora e não sabemos exatamente se ele apenas desapareceu ou se morreu, pois Cassie comenta muito de seu pai no passado, como se já não tivesse mais contato com ele. Algumas pessoas colocam o pai de Cassie sendo o técnico dos arcades, que tentou libertar a princesa do Princess Quest, como vemos nas mensagens de FNAF Security Breach. E que no final, esse técnico dos arcades tinha sido demitido. O que conecta exatamente esses dois personagens é que ambos são técnicos. E o técnico dos arcades ficou uns dias morando no Pizzaplex para tentar conseguir jogar todos os arcades para libertar o Princess Quest 3. E o principal esconderijo do técnico era na Daycare, no local de Sun & Moon, lá com o arcade do Balloon World. E na Daycare é possível ver uma camiseta de botões, no qual destoa muito dos outros modelos de camiseta, que geralmente são camisetas temáticas da Fazbear ou modelos infantis. Essa camiseta parece de um adulto, podendo indicar que o pai de Cassie, quando sumiu, passou um tempo no Pizzaplex, mais especificamente na Daycare, o que realmente poderia indicar que o técnico dos arcades e o pai de Cassie são a mesma pessoa. Porém, avisando, isso é apenas uma possibilidade e não um fato, então não leve isso como uma verdade absoluta. Continuando com Cassie, outros detalhes que podemos dizer sobre ela é que ela foi uma das únicas crianças que não tinha medo do Sun & Moon, já que lembrando, as crianças tinham medo deles. Nos colecionáveis AR das peluças de Sun & Moon, vemos Cassie dizendo Eu nunca dormi melhor do que na creche. Eu costumava me divertir muito na creche. Isso mostra também que Cassie frequentava o Pizzaplex desde a época que as festas do pijama na Daycare eram permitidas. Outro detalhe interessante é que Cassie tinha acesso até mesmo às atrações que nem sequer tinham sido terminadas e inauguradas ao público, como a atração de Foxy do Velho Oeste. E se pausarmos o jogo durante este cenário, podemos ver o porquê a atração não foi aberta. Eles nunca terminaram o passeio de troco do Foxy. Problemas de segurança. Porém, temos conhecimento que ela já tinha experimentado esse passeio, visto que ela comenta no colecionável Pelúcia do Foxy AR. Aquele passeio de troco foi muito divertido. Bom, como que Cassie conseguiu entrar na atração antes pode ter sido devido ao fato que seu pai, sendo um técnico do local, ele deveria ter acesso antes. Com isso, deixando sua filha brincar um pouco. E por fim, do passado de Cassie que podemos dizer é a relação dela com Roxanne e com Gregory. Lá no salão, vemos como Cassie amava a Roxy, até se maquiando igual a animatronic, e mostrando a forte ligação que ambas tinham. Porém, em outra imagem, vemos que algo afetou Cassie, a deixando triste. Porém, em outra imagem, vemos Gregory a reconfortando. Possivelmente sendo esse o ponto no qual a amizade dos dois começou. E o evento que deixou Cassie triste foi em seu aniversário. Então deixarei a própria animatronic favorita de Cassie explicar. Qual é essa explicação? Só conseguimos entender que no aniversário de Cassie, nenhum dos amigos dela tinham aparecido. Por isso, a garota estava triste. Mas temos conhecimento que pelo menos Roxanne estava no aniversário de Cassie, já que ela se lembra da garota e lembra que o aniversário é no dia 11. E também tem a música de feliz aniversário que a Roxy canta pra garota. Inclusive, aparentemente durante os eventos de FNAF Ruin, é o aniversário da Cassie, já que o próprio Eclipse deseja feliz aniversário pra garota. Ou seja, se isso for verdade, já se passaram um ano desde que Cassie conheceu o Gregory. E no final disso tudo, sabemos qual foi o final de Cassie. Ela é obrigada a desativar Roxanne para cessar a passagem para o subterrâneo, deixando a garota em extrema tristeza. Cassie? O que você está fazendo? Estou muito desculpa. Eu amo o Harrogate. Feliz aniversário, Cassie. Fox, estou desculpa. Estou muito desculpa. E chegando no subterrâneo, ela desativa o sistema de segurança que tentou impedir ela o jogo todo. A entidade, que vem do sistema, é Maxis. E é revelado a ela que quem na verdade pedia ajuda não era a Gregory, e sim o Mimic. Roxy tenta salvar Cassie. Porém, Mimic ganha a luta e persegue Cassie. Nesse momento, o verdadeiro Gregory aparece e guia Cassie até a saída. E aqui temos três possibilidades. Temos o final comum, que é onde a Cassie tenta fugir pelo elevador, e Gregory explica o sistema de segurança M-Access, e ele decide deixar Cassie para trás com medo do Mimic seguir eles. Cassie, é eu. Eu acho que preciso explicar algumas coisas. Você nunca deveria ir para o Pizzaplex. E no final, Cassie escuta a voz de Roxy, que pode muito bem ser o Mimic imitando a voz de Roxy, já que eu mesmo estava replicando a voz dela durante a luta. Inclusive, esse pode ser o final canônico. Temos o final Brasil, no qual vamos até a figura de papelão de Fredbear dos anos 70, e colocamos a máscara. Nisso, Cassie tem o vislumbre de Gregory, Vanessa e Help. Existe uma teoria que diz que o nome do final, ser chamado Brasil, se baseia em um filme dos anos 80 com o mesmo nome, onde o personagem praticamente enlouquecia. Demonstrando que esse final pode ser apenas a Cassie enlouquecendo. E o último final é adquirido, se conforme você for olhando as câmeras no jogo, você encontrar quatro câmeras secretas, que abrem quatro portas. E na parte final do jogo, Mimic recebe um traje. Traje esse, que é uma junção das roupas da sala. E ao invés de ir para o elevador, a Cassie vai para um tipo de sala onde pode ativar uma garra, que é uma versão do Scooper, lá de FNAF Sister Location. Com isso, o Scooper desativa o Mimic, e o jogo acaba. E basicamente, essas foram as informações. informações que temos até agora sobre Cassie e bom gente esse foi o vídeo espero de verdade que vocês tenham gostado espero que tenham curtido então por favor se você curtiu se inscreve aqui no canal da like compartilha e comenta que terá mais conteúdos de FNAF aqui então até a próxima vez e Falou E aí